Na aviação nós temos dois tipos de motores, o motor convencional a cilindros e o motor a reação. Esse motor aqui é um motor radial, é um motor com cilindros que todos os cilindros estão dispostos em formato de estrela. Nós temos também os cilindros em linha e os cilindros horizontais opostos. Esse motor aqui que é um motor radial é o motor que acomoda melhor uma grande quantidade de cilindros e normalmente o número de cilindros é um número ímpar, como 5, 7, 9 cilindros. Todos os cilindros trabalham em conjunto para movimentar uma biela mestre. Esse cilindro aqui é muito bom na hora de refrigerar o motor, porque todos os cilindros estão aqui de frente para o vento que bate no motor, então ele resfria o motor de uma forma muito mais eficiente do que o motor em linha, por exemplo, porque os cilindros de trás acabam sofrendo uma menor refrigeração do que os cilindros da frente. Então esse daqui é muito eficiente nessa parte. A desvantagem desse motor é a área frontal que ele tem. No avião tudo que a gente fala envolve aerodinâmica, envolve arrasto nele. Então tudo tem que ter um formato mais aerodinâmico para gerar menos arrasto e consumir menos durante o voo. Esse motor aqui, o ponto negativo dele é a grande área frontal que ele tem, muito diferente, por exemplo, do cilindro em linha. O cilindro em linha tem a desvantagem de não ter um bom resfriamento, mas tem a vantagem de ter uma pequena área frontal, então gera menos arrasto durante o voo e, consequentemente, menos consumo de combustível. Os motores radiais foram, pouco a pouco, sendo substituídos pelos motores turbo hélices. Então aqui a gente tem um motor radial que não está carenado, mas, via de regra, o que a gente vê é uma carenagem aqui em volta deles. A gente vai procurar agora para vocês para mostrar mais imagens disso daí. Essa foi mais uma curiosidade para vocês, um vídeo rapidinho para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre uma parte tão importante do avião que é o motor. A gente vai procurar agora para vocês. A gente vai procurar agora para vocês. A gente vai procurar agora para vocês. A gente vai procurar agora para vocês.